Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Toca Livros e Universo dos Livros apresentam A Extraordinária História da China, de Sérgio Pereira Couto, narrado por Léo Raoni. Introdução Poucos são os países modernos que podem se dar ao luxo de possuir uma história milenar que convive de maneira pacífica com o moderno e o presente. Esse é o caso da China. Trata-se de um país que, ao mesmo tempo, causa receio e fascínio em quem não o conhece. O receio é pela maneira estranha e controlada que sua sociedade é conduzida à mão de ferro por seus dirigentes. O fascínio é pela história e tradição que remonta a vários séculos, numa época em que ninguém nem imaginava que aquele amontoado de reinos, de onde saíram os tibetanos e os mongóis, se tornaria hoje uma nação tão forte política e economicamente que atrai as atenções mundiais. Porém, engana-se quem acha que essa transformação foi suave. Os chineses sofreram muito nas mãos de imperadores déspotas, como o mítico primeiro imperador Qin Shi Huangdi, também grafado como Huangdi, cujo exército de soldados, peitos de terracota em tamanho natural, correu o mundo e causou assombro e admiração. Pouco antes do fim do imperialismo, houve a invasão de seu território por diversas nações europeias, a ponto de estas acharem que tinham o direito de colocar placas com os dizeres proibido cães e chineses em jardins localizados em suas cidades. O Japão também pintou e bordou dentro daquele país a ponto de se achar o dono do território, sonho que só acabou com sua derrota para os aliados na Segunda Guerra Mundial. E finalmente vieram os anos conturbados das revoluções comunista e cultural. Mao Tse Tung possui hoje uma popularidade semelhante à de Lenin na Rússia e o culto à sua personalidade ainda persiste nas mentes de parte da população. Mas nada disso impediu à China de se tornar candidata à mais nova superpotência mundial. Este trabalho traz todos os aspectos políticos, históricos, culturais e econômicos que você precisa saber para conhecer melhor aquela civilização tão brilhante e dar a ela seu merecido lugar de destaque. Como diz o provérbio chinês, há três coisas na vida que nunca voltam atrás. A flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Não perca a oportunidade de conhecer a palavra pronunciada deste livro dedicado a esse povo. Boa leitura. O autor, na voz de Léo Raoni. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros.